Jesus 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 Yeshua 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 Vem saltando sobre os montes de Jerusalém Sua tua noiva apaixonada te esperando para cantar Jesus Yeshua 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 Vem saltando só para os montes Que cheiro da fé É tudo Sua senhora não faz do nada Sentirá-lo Vem lá no céu É tudo Vem lá no céu Vem lá no céu É tudo Vem lá no céu 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 Amém. Amém. Amém.